Estamos preparando aqui uma entrevista bem legal hoje para o canal. Hoje o papo é música, é cultura. Nós vamos receber aqui um músico muito bacana, que é o... Opa! Eu acho que ele está chegando. Vamos lá ver. Opa! Grande Cassio! Beleza? Bonzão, cara? Bem, graças a Deus, o joia. Seja bem-vindo, vamos lá. Olha que lugar maravilhoso, cara! Cara, e aí? Tudo em ordem? Graças a Deus. Como é que está? Tudo está bem, tudo sob controle. Estamos aí tocando. Cara, eu vi que um pouco aí nas suas composições, ele tem uma boa relação com a natureza. Claro, claro. A música e a natureza já é uma relação antiga, né? Isso é muito absurdo. Ah, ficou as músicas. Não vá pensando que eu sou teu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou teu Começar uma entrevista assim é começar em alto astral e com qualidade. Muita alegria que a gente recebe hoje aqui para essa entrevista o músico Cassinho. Cassinho, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Agradeço pelo convite e agradeço em nome da minha equipe por uma oportunidade de estar divulgando nosso trabalho e trazendo um pouco de música aí para todo mundo. Legal. Nós vamos bater um papo com o Cassinho. Estamos conhecendo essa figura que é incrível já pelo pouco contato que a gente teve. Uma pessoa com muita qualidade musical, uma pessoa muito bacana também. Cassinho, coloca o violão lá. Vamos bater um papinho? Claro. Vamos lá. Muita gente já te conhece. Você já tem aí anos de carreira. Mas para aqueles que não te conhecem, quem é o Cassinho? E por que o apelido de Cassinho Samamba? Bom, o Cassinho é um apaixonado pela música desde a minha infância. Um cara que ama música e fui apresenteado por Deus com esse dom de compor e tocar vários instrumentos. E o Samamba já é coisa mais profissional. Eu entrei em 2009 na banda de um artista de nível nacional, internacional, o Rodriguinho, um cara que sou muito grato. Um cara que através dele viajei o Brasil inteiro fazendo shows. E quando eu cheguei na banda lá, falei meu nome, Cassinho. Os caras já me batizaram com Cassinho Samamba, de Samambaia, porque eu tinha um cabelo enorme. E ficou, cara. Virou nome artístico, Cassinho Samamba. Cassinho, a música na sua vida começou em que momento? Quem te inspira? Quem te inspirou? Como é que foi esse seu ponto de partida na música? Eu nasci em São Paulo, mas eu fui para a Bahia muito pequeno, com sete anos de idade. Meus pais são nordestinos. E aquela história de nordestinos, meus pais vieram para cá. Meu pai veio muito jovem trabalhar aqui. Depois, em um determinado ano, ele retornou para lá. E a gente foi para lá pequeno. Cheguei numa cidade pequena, mas muito festeira, como a maioria das cidades do interior da Bahia. Então, tinha muita música, sempre. Nascia alguém, música. Morria alguém, música. Então, eu tive esse empurrão aí do nordeste na minha vida. É muito rico na cultura, no geral, mas a música é muito forte. Então, começou lá na Bahia esse interesse maior pela música. Entendi. Engraçado que, na Bahia, eu tinha um lance muito grande com a percussão. Mas, chegando aqui em São Paulo, eu... Porque, assim, o acesso lá na Bahia para um instrumento de corda era muito difícil. Quem tinha um violão, uma guitarra, meu Deus, era rico. Então, eu não tive esse contato, assim, com o instrumento de corda lá. Vindo para São Paulo, as coisas mais fáceis. E, assim, pessoas que tinham o instrumento e ter o contato. Eu comecei tocando contrabaixo. Olha que coisa, cara. Daí, eu comecei a tocar contrabaixo aqui. E foi ficando... Tocando em barzinho mesmo, né? Mas, aquele amor pela percussão falava alto, né? Depois, quando eu decidi viver profissionalmente, eu tive que escolher um instrumento mesmo. E, daí, foi a percussão. Daí, eu fui estudar, procurei professores e tal e segui. Bacana. E, depois da percussão, aí, no momento atual, você está fazendo violão? Daí, eu me organizei. Eu ficava tocando percussão profissionalmente e estudando os instrumentos de harmonia, mas em casa. Era uma necessidade mesmo, assim. Eu gostava de estar sempre com violão, mas eu sabia que o meu conhecimento era limitado para trabalhar profissionalmente. Então, eu me organizei. Trabalhava como percussionista profissionalmente e, em casa, ficava fuçando violão, contrabaixo e tal. O violão foi meio que autodidata, assim? Totalmente autodidata. Eu ficava olhando o Djavan da vida, fazendo os acordes lá e ficava olhando e tentava fazer. Entendi. E deu certo. Legal. Que bacana. Essas idas e vindas para a Bahia me fez muito versátil. O que acontece? Quando eu estava no interior da Bahia, ainda pequeno, como eu te falei, a gente não tinha internet. Então, o que se ouvia lá era totalmente diferente do que se ouvia em São Paulo. Então, eu lembro que, na época, tocava na rádio muito o Holodum, Luiz Gonzaga. Então, assim, foi o meu primeiro contato. E o papo também, as letras, a parte poética era, assim, diferente. Era uma música mais de protesto e tal. Quando eu retornei a São Paulo, eu cheguei aqui e já tinha outro cenário. Raça Negra tocando na rádio, os caras falando de um outro assunto. Então, eu acredito que todos esses artistas me influenciaram. Todos que somaram para a minha musicalidade. Só que aí, depois, eu fui pesquisando. E hoje eu tenho no coração, claro, os artistas que eu amo, como o Djavan, o Caetano, o Gil, essa galera da MPB. Gosto muito. E outras bandas de rock, Paralamas do Sucesso. Eu ouvi muito. Então, eu sou um cara muito eclético. Se eu for começar a falar aqui, eu vou falar artista até amanhã. Eu sou depurador do Djavan. Eu percebo, né? Já ouvi um pouco aí do trabalho que o Cassinho está preparando, que vai apresentar para a gente durante essa entrevista, inclusive. É, claro. E logo que eu ouvi, Cassinho, matei assim, né? Falei, puxa, tem uma relação, a sua voz e o seu estilo realmente remete muito a Djavan. E ele é um dos seus influenciadores, como você acaba de falar aqui, né? E é bom para você parecer com o Djavan? Cara, engraçado, né? Porque eu não sabia, esse lance de cantar é novo para mim também, né? Então, o tempo, a minha vida toda dedicada à música como instrumentista. Então, faz dois anos que eu vim me dedicando ao canto, então nem eu sabia que eu tinha um timbre parecido com o dele. Bem parecido mesmo, sim. E eu não posso negar que é bom, né? Parecer com um cara que faz tanta diferença. É uma grande referência da música, né? Eu costumo falar que o Djavan é um gênero musical, né? Certo. Então, eu acho que não tem nada de mal, não. Que legal. Tempo de carreira? Rapaz, eu estou já... Que você considera, né? Na verdade, você começou bem novinho, né? Mas hoje você se considera aí, pela sua trajetória, com quanto tempo de carreira? Uns 20 e poucos anos. Mais de duas décadas de carreira. Porque com 14, 15 anos, eu já estava tocando, assim, era uma dificuldade, né? Para minha mãe me liberar para tocar, sempre tinha que ir alguém maior de idade lá para conseguir me liberar, considerando aí meus 15 anos, 20 anos aí dedicado a... Duas décadas dedicadas à música. Legal. Cassinho, ser músico no Brasil é um desafio dos mais pesados aí, né? É. É óbvio que para quem atinge um grau de sucesso é uma outra realidade. Exatamente. Mas para quem ainda não chegou nesse estágio, realmente vive-se muitos desafios. Sem dúvida. Como é para você viver de música e qual a importância da música para você? Bom, eu costumo... Eu tirei um pouco esse fardo, assim, eu mudei a direção dele, porque eu às vezes questionava Deus e o mundo, ou a política, ou algo do tipo, e trouxe ele mais para mim mesmo, assim. Eu acho que o que, de repente, a maior dificuldade que eu enfrentei é entender, dividir que música tem o lado romântico da coisa, tem o lado da arte, mas também tem o lado empresarial, de ser organizado, de fazer bons contratos e tudo mais. Então eu me atentei mais a isso e parei de acusar as pessoas de que, né, está ruim, a corda do violão está cara, entendeu? E tem dado certo. Então eu costumo dizer que a gente tem que olhar para a gente e se fazer melhor, né? Perfeito. E a música na sua vida? Existe cassinho sem música? Ah, não, cara. Jamais, jamais. É um negócio surreal, assim. É uma coisa de muito novo e não só a música, assim, eu sou de uma família onde a arte ela prevalece, assim, a culinária, a relação que eu tenho com a minha mãe, com o meu pai, então a arte está ali mesmo, né, na família. Legal. Bom, em 20 anos de carreira aí, duas décadas, eu imagino que você já tenha passado altos e baixos, altos perrengues, um monte de coisa aí. Eu acredito que em duas décadas você tem muita história para contar. Ah, vivi um pouquinho. Conta alguma coisa engraçada para a gente. Bom, eu toquei com um artista famoso, um dos artistas, né, já trabalhei com muita gente do cenário nacional, assim, mas eu trabalhei com um artista que eu vou poupar ele aqui no nome, e a gente foi para o lado do Acre, uma época, fazer shows. lá e a gente estava andando na estrada e a gente foi assaltado, e os caras entrou dentro do ônibus e deu de cara com esse artista e falou, nossa, eu sou seu fã, cara, mas me dá seu relógio aí, me dá o computador, quer dizer, nem, nem, nem poupou, não poupou. Eu sou seu fã, mas eu vou levar seu relógio, vou levar tudo e, assim, lógico que no momento não foi tão engraçado, mas depois virou piada e isso aí é uma coisa que eu vou levar para vir. Aí virou história. Virou história, virou história. E momento de superação, Cassinho, porque eu imagino, né, cada dia é matar um leão por dia, né, aquele velho ditado. E que momento, assim, que você poderia falar para a gente que significou uma dificuldade, mas que você venceu dentro da música ali, dentro do teu contexto e que seria legal a gente deixar registrado aqui? Cara, eu acho que a situação mais difícil para um artista é você colocar para ele, ele escolher entre a arte e alguém ou escolher entre a arte e algo material. Então, eu acredito que em alguns momentos da minha vida eu fui colocado na parede, assim, ó, você, ou a música ou eu, ou a música ou algo do tipo. Isso foi muito difícil, porque a música é um... o amor que eu tenho pela música é um... inexplicável e você ter que escolher é bem difícil. Eu acho que foi a maior dificuldade. Bom, para quem vive da música, para quem aprende música, naturalmente você já cantou muita canção, muita música de muitos artistas brasileiros e não brasileiros, creio. E hoje você está num momento que você produz a sua própria música, está gravando a sua própria música, como é que é para você, nesse momento, esse sabor de criar a canção e de fazer ela chegar no ponto final, que é a produção dela. Como é que você está vivendo esse momento, assim? Ó, Robson, eu tenho um show montado, né, com a minha equipe, inclusive quero abrir um espaço aqui para agradecer a minha banda. Eu tenho o baterista lá, o Fer Marques, na bateria, o Charles Campos, meu contrabaixista, né? E a gente tem um show montado, onde a gente toca a música de vários artistas que a gente gosta. Às vezes a gente muda uma roupagem ou outra, né, para dar a nossa cara. Mas a gente toca a música MPB, rock nacional, internacional, a gente tem um show bem dançante montado. Mas eu acho que todo artista tem que ter a sua obra, né? Então isso é um combustível também para trabalhar a criação, né? Então, eu vou me dividindo aí nesse lance. Às vezes eu pego uma música, crio ela, daquela mesma ideia eu jogo num arranjo de uma música do Djavan, do Caetano. Então eu vou fazendo essa brincadeira e isso vai fluindo natural. E está sendo legal para você, assim, quando você vê a música pronta, né? Cara, eu amo estúdio, né? Então a gente, quando a gente está ensaiando, termina os ensaios, a gente vai ouvir, chega em casa cansado, mas a gente não consegue dormir antes de ouvir, repassar, né? Esse processo de gravar, a gente quer sempre mais e vai buscando, vai buscando. É infinito, é maravilhoso, cara. Estou muito feliz. Mostra para a gente essa música aqui, a do momento aí. Ah, claro. Vamos lá. Bom, estou trabalhando uma música chamada A Lua e Teu Sorriso, né? Uma canção que fala de saudade, mas eu procurei falar de saudade de uma maneira leve, para cima, isso dá para perceber já no arranjo e tudo mais. Então vou tocar um pedacinho para você aqui. Vai lá. Oh, me deu saudades de você, quando eu olhei para o céu e a lua, estava tão linda, mas falta o teu sorriso. A lua brilha e simbolia com o teu olhar, que a natureza se entende, é tão bonito esse teu olhar. Saudades, oh, saudades, oh, saudades, oh, saudades, que me dá saudades, oh, saudades, oh, saudades, o teu olhar. Saudades só ficou à lua, teu sorriso por onde andarás, saudades só ficou à lua, teu sorriso por onde andarás. Era a lua e o teu sorriso, era o céu e o paraíso, agora tudo é saudades, saudades, saudades. Oh, saudades, oh, saudades, oh, saudades, que me daram saudades, oh, saudades, oh, saudades, tem um olhar que deu, que deu. Legal. Essa sua música, ele trabalha no momento? Sim. Na verdade, eu estou num processo de gravação de um EP com seis faixas e estou produzindo ele por partes. Então, tem duas músicas que estão prontas, que é Sol e Alegria, onde eu falo sobre essa relação que eu tenho com a percussão desde a infância. E A Lua e o Teu Sorriso, que é uma coisa mais romântica e tudo mais, então a gente está trabalhando essas duas músicas aí. Eu falo a gente em nome da minha equipe, né? Claro, que legal, bacana. O caldeiro aqui. Show de bola. Bom, esse papo gostoso a gente não tem nem vontade de terminar, mas não tem jeito, vai chegando a hora, a gente precisa concluir, né? É verdade. Cassinho, obrigado, cara, pela sua visita aqui, uma grande alegria bater esse papo com você, muito agradável ouvir a sua música. Obrigado. Desejo muito sucesso na sua carreira, que realmente você desponte bastante aí, né? Amém. E é com você aí, suas considerações finais aí. Cara, eu estou muito feliz, assim, fui presenteado com uma tarde maravilhosa, conheci um lugar e pessoas maravilhosas, só tenho a agradecer. Bom, tem uma filhinha de agradecimento aí, eu vou até pedir para o Daniel trazer aqui a minha cola aqui, a minha assessoria aqui. Vamos lá. Porque tem uma galera para me agradecer aqui, o Daniel, entra aí. Esse é o Daniel, o cara que me ajuda, né? Show. Depois a gente edita você aí, Daniel, pode deixar. Bom, quero agradecer o Dani, o Daniel Palazzi, é um cara, um músico espetacular, fora essa parte burocrática que ele me ajuda muito, assim, conhece tudo de plataformas digitais, né, Dani? Minha banda, o Charles Campos, meu baixista, Batera, Fer Marques, o Aloysio, que fez essa ponte, né, o cara, tudo isso está acontecendo também por ele, né, o cara que fez a ponte. O Denis Almeida, que é um cara que sempre nos ajuda, patrocina aí nossa busca aí pela música. O Ricardo Gadini, né, também é um apoiador do meu trabalho, né, e o Anderson Beraldo, essa galera toda aí me ajuda mesmo, quando eu vou gravar qualquer coisa, eu ligo lá, os caras, não, ajuda em todos os sentidos. Então, eu quero agradecer e deixar esse abraço pra eles aí. Cassinho, agradecimentos feitos, então pra gente encerrar também com o alto astral, pra que a galera curta bastante, eu queria que você fizesse mais uma música, então, para realizarmos esse bate-papo. Vamos lá, eu vou tocar uma música chamada Sol e Alegria, né, que é uma música onde eu declaro o meu amor pela percussão, porque, né, tudo começou aí, vamos lá. Quando eu vim pra esse mundo, sabia que fácil não seria, melhor é poder recomeçar, todo dia. Quando eu vim pra esse mundo, sabia que fácil não seria, melhor é poder recomeçar, todo dia. Alegria Alegria O sol nasce todo dia Alegria O sol nasce todo dia Cabe a você Escolher Encontrar Encontrar A felicidade em você Cabe a você Escolher Encontrar A felicidade em você A alegria mora onde é em mim 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 O meu gembo e fé esperança encontrei Tambor que tanto me ensina Tambor que me alucina O meu gembo e fé esperança encontrei Tambor que tanto me ensina Tambor que me alucina Vem da Bahia Vem da África Vem de Cuba Vem da alma Vem da Bahia Vem da África Vem de Cuba Vem da alma Alegria 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 Valeu Obrigado, Cassinho Cabe a você Escolher Encontrar Felicidade em você Cabe a você Escolher Encontrar Felicidade em você Alegria A hora Onde em mim Alegria A hora Onde em mim